Queridos amigos, antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês para que se inscrevam no canal. A inscrição é gratuita e ajuda muito na divulgação da doutrina espírita. Segue adiante. Um dos ensinamentos do Espiritismo que mais contribuem para a valorização do ser humano é a possibilidade de recomeçar, sempre com base nas próprias forças e na ajuda permanente de amigos sinceros. Acreditar em si mesmo é bênção que a doutrina espírita proporciona pela compreensão das qualidades existentes no ser. Quando acreditamos que a imperfeição e a virtude são inerentes à alma, vemos no pecado uma consequência de nossa própria natureza contra a qual seria impossível lutar. Daí o desânimo, o chafurdar continuado nos próprios erros. O ensino espírita, porém, revela-nos as potencialidades divinas que guardamos na alma por nossa condição de criaturas de Deus e que esperam ser desenvolvidas não por agentes externos, mas, unicamente, pelo poder da vontade e pela força da experiência. Não te deixes, pois, abater diante das dificuldades. Hoje ou amanhã terás de caminhar rumo à perfeição em benefício do teu equilíbrio espiritual. Será melhor, então, que o faças logo. Mensagem do Espírito Rodrigo, extraído do livro Bilhetes Fraternais Muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Peço que se inscrevam e compartilhem essa mensagem com quem amo. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja. Tchau, tchau.